Pra você, meu amigo Chureste, olha ele lá, olha ele aqui de volta Volta, vem me ver aqui chorando Vem ver eu me matando Vem me pressa, vem me amar Volta, eu já estou ficando louco Morrendo pouco a pouco Por não poder te abraçar Eu sei, já não te vejo há mais de um mês Sei que errei mais uma vez Vem pressa pra me perdoar Eu sei, essa distância é que nos mata A me tortura, a me maltrata Ai que vontade de chorar Volta, vem me ver aqui chorando Vem ver eu me matando Vem me pressa, vem me amar Vem me amar Volta, eu já estou ficando louco Xuxa, 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 camarão Do pouco a pouco Por não poder te abraçar Eu sei que não te vejo há mais de um mês Sei que errei mais uma vez Te peço pra me perdoar Eu sei que essa distância é que nos mata A me tortura, a me maltrata A que vontade de chorar Que vejo há mais de um mês Sei que errei mais uma vez Te peço pra me perdoar Eu sei que essa distância é que nos mata A me tortura, a me maltrata A que vontade de chorar Já nos vem, chureco, quereira, gosta muito Obrigado